Salve, salve rapaziada! Fiz aí um vídeo, gravei, depois gravei por cima colocando os comentários a mais, então não sou esquizofrênico, não falo comigo mesmo, mas eu fui dando mais, apontando mais coisas no vídeo e enriquecendo um pouco mais esse papo aí. E agora vou dar uma última enriquecida nele, mas vamos chegar até a parte correta do vídeo aí. Aí eu dou o pause e falo o que eu tenho que falar depois, segue o vídeo. É... vamos lá. É isso aí, galera! Salve, salve rapaziada! É isso aí, pra quem tava com saudade de ver o menu de Opalas hoje, em homenagem ao novo inscrito do canal Daniel, aí lá de Tocantins. Beleza, cara, vamos fazer uma avaliação rápida aqui desse Opalão, que tá à venda aí no anúncio por 4 mil, né? Lá do Tocantins. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o que eu percebi, né? Não sou especialista nem nada, mas o que eu percebi dos anúncios do Brasil inteiro de Opal... Um aspecto inicial aí, isso é coisa de ver se o dono sabe, né? Se o anunciante sabe. Se o carro já foi batido, se ele não tá desalinhado ali, como é que foi a reforma aí, como é que a pessoa encontrou o carro, né? Porque a porta aí parece que teve sim algum acidente, né? Mas aí como é... Se envolver só a porta e não envolver frente, nem outra parte mais delicada do carro, troca a porta inteira, né? Já resolve o problema. E uma outra coisa que eu queria falar, assim, que quando o meu carro, quando eu comprei ele, né? O meu Opala, ele veio com umas rodas esportivas de época, acho que até era a roda do Doge Dart, mas aí eu não quis, cara. Até porque... Bom, eu não quis. Depois eu explico por que não foi um ato tão maluco, assim. Acabei me desfazendo dela e trocando numa roda original de época, roda repolho. É que eu penso assim, roda de magnésio, ela não tem como ela ser alinhada de novo, entendeu? E é uma roda aí de muitos anos, cara. Eu não sei não se ela tava em perfeito estado de conservação. Eu já tava meio machucadinha a roda, não passou muita confiança, não. E eu não queria tanto um estilo esportivo no carro, não quero ter um SS. A minha preferência é mais pelo Commodore do que pelo SS. Aí eu acabei vendendo, trocando a roda lá e pegando as repolhos. Fiquei feliz da vida, sim, porque o estilo, eu gosto muito mais do estilo mais antigo do que esses estilos esportivos aí. particularmente, eu não curto muito, não. Perdi não, ganhei. Vamos lá, esse é um Opalão azul, quatro cilindros. Vamos ver a descrição completa. Vendo o Opala, quatro cilindros funcionando perfeitamente. Carro só da partida. E de novo. Só da partida e andar. Legal. Tem umas lanternas dele. Carro para restaurar. Mais informações no WhatsApp. Está o número 984813941. Ele pega carro de maior valor, ou dá a diferença. E, pelo que eu entendi, ele pega a moto também. Vamos ver os detalhes. É um modelo quatro cilindros, 2.5. Câmbio manual, ano 1980. A gasolina. É um cupê. Duas portas. Bom, resumindo bastante, que o vídeo vai ficar bem longo, bem longo. O carro está em Palmas, do Tocantins. É um cupê. E vamos fazer uma análise objetiva aí, conforme as informações que o Opala na Veia ensina para a gente. Olha três aspectos. Lataria mecânica e tapeçaria. Apeçaria. Aparentemente, como a lataria dele precisa de fazer reparos, o valor de 4 mil é um valor justificável, um bom valor, não é um valor ruim, não. Mas, às vezes, o cara joga nos 4 mil porque sabe que, às vezes, o comprador vai querer chorar, sei lá, dá 3 mil e depois dá mil no próximo mês, ou dá 3 mil e dá uma moto, uma motinha na diferença, sei lá. 4 mil é um valor legal, não é um valor alto, não. É... Também, que o aspecto importante vem a parte de documentação, entendeu? É... Aí você tem que, sei lá, ver se o vendedor tem o recibo preenchido, se ele tem o recibo, né, do carro. Muita gente perde o recibo. Você vai procurar, vai ter que procurar um despachante para resolver a situação, pode ficar mais aí uns 1.500. É, então é verificar o recibo. Maiores detalhes, só ligando o pronunciante para saber. É... O que eu faria nesse caso? Resumindo bastante. Eu enveloparia, cara, de início. Enveloparia, o carro está andando. Enveloparia para focar em... na parte de documentação, entendeu? Ou no que é necessário para deixar o carro passar na vistoria, trocar pneus e tal. Com o carro andando, envelopado, aí eu vou começar a mexer na mecânica. para perceber um detalhe que só com o uso do carro que você vai poder arrumar, né? E... Depois disso aí feito, aí você vai guardando dinheiro, vai tendo mais grana todo mês, anda com o carro ou deixa ele paradinho para evitar gastar mais ainda. Aí você já vai trocando ideia com funileiro. Se você comprar, eu seguir as dicas deste canal, comprar os remendos mês a mês, você não tem dois mil, beleza, mas você tem 80 reais? Tenho. Então, cara, compra o remendo na internet mesmo, espera chegar na sua casa e vai guardando. Remendo da caixa de ar, o remendo entre vão, de roda, conforme o que o seu carro precisar, entendeu? E aí você vai comprando todos os remendinhos mesmo, compra o remendo e vai guardando. Como essa reforma aí deve ter sido uma reforma que foi interrompida por motivos pessoais do anunciante, não sei quais, tem diversos que acontecem com os opaleiros, casamento, a mulher que agora ficou gestante, aí vai surgir uma nova criança e vai precisar de fralda, etc, o cara às vezes desfaz do carro, ou então o cara não tem onde deixar o carro, porque tem outro carro e aí ele quer vender porque não cabe na garagem mais, tal, mudou de casa. São N motivos, ou construção, a pessoa está construindo, precisa de tirar dinheiro de algum lugar, às vezes ela se desfaz do carro também, então N motivos podem levar a uma venda de um Opala, ou falecimento do antigo dono, a família não vai ficar com o veículo e vai vender, entendeu? Muita coisa pode acontecer. Então, fazendo o envelopamento e com isso focando em arrumar a mecânica e guardando o dinheiro para você, aos pouquinhos aí, compra uns remendos, leva, comprou o remendo do carro que está andando, leva hoje, esse mês, para o funileiro colocar só esse remendo e reumar a caixa de ar, só, e passa o primer, beleza. Outro mês, ah, o assoalho, então eu tenho o remendo do assoalho que eu comprei, aí o funileiro vai lá e troca o remendo do assoalho ou dá um grau no seu assoalho completo e resolve, beleza. Avançou um pouco mais a reforma. No outro mês, eu vou lá e, sei lá, levo no tapeceiro, aí ele faz toda uma reforma de tapeçaria ou no próximo ano, não sei, depende da sua grana, nem todo mundo tem dinheiro sobrando para poder investir no carro, assim, né? E assim vai, cara, assim, aos pouquinhos dá para fazer, sim, a reforma, assim, gastar muito. Por que um carro de 4 mil é melhor, na minha opinião, do que um carro de 12? Porque, a não ser que você saiba comprar e saiba analisar, né? Tem um vídeo no canal aí que ensina o que critérios você usa para comprar um carro, inclusive o Daniel comentou naquele vídeo e me chamou a atenção para esse Opala aí do Tocantins. Se você compra um Opala maquiado, cara, não é irreal isso. Um cara uma vez ofereceu para mim um Opala de 25 mil reais, ele estava na mesma situação do meu de 3, entendeu? Fiquei muito mais feliz, não fiquei arrependido de ter comprado o meu por 3, porque é um carro honesto. E se eu já tivesse comprado um de 25 mil, no qual eu teria já que depois de 6 meses gastar mais de 8, porque a reforma foi mal feita, sei lá, foi uma reforminha só temporária e a Ferruzinha ficou por baixo ali só corroendo para pipocar de novo. Então é melhor um carro honesto de 4 mil do que um carro maquiado de 12, entendeu? Né? Então é isso aí, cara. Fica aí o quadro menu de Opala para quem estava já com saudade. Fazia tempo que não vinha um novo vídeo aí dessa temática. Agora também tem muita oferta de carro no sul e sudeste. Agora nos outros estados é um pouco menos que existem de Opalas e Caravans. Mas aí, cara, compensa mesmo comprar um carro que está na sua região por 4 mil do que descer aqui para São Paulo para pegar um carro aí de 5 ou um carro de 4 mil também aqui no estado de São Paulo que você poderia escolher entre mais ofertas. Só que para trazer esse carro para o seu estado às vezes vai mais 2 mil, 3 mil e você pode então ou pegar esse dinheiro e investir nesse de 4 mil e ficar feliz da vida, né? Do que ficar se aventurando aí em outro estado. Então é isso aí. É o o carro hoje do menu de Opalas é esse Opala 1980. É, a gente vai muito pela emoção, né, cara? A compra de um Opala nem sempre vai pela razão. Você vai pela razão, porque se você esperar mais tempo juntando dinheiro você pode comprar um com valor melhor, né? Não aconselho financiamento para comprar esse carro de 4 mil. Se você não está tendo esses 4 mil reais, cara, melhor você não financiar, porque vai pesar e aí vai atrasar a sua reforma. É isso que o Indomável perguntou outro dia. Por que você está há 3 anos com esse carro e agora você começou a mexer? Cara, porque eu financiei o dinheirinho lá que eu paguei no carro então meus 3 mil viraram 12, por exemplo, de juros e aí até você acabar de pagar as parcelas do financiamento vai te atrasar, entendeu? A tua reforma então é ou você tem já os seus 4 mil na mão ou está fácil de você conseguir ou é melhor esperar mesmo melhor esperar e durante sei lá 10 anos que seja você juntar 8 mil 10 mil e comprar um bom Opala do que fazer coisa na correria entendeu? Mas se você vamos dizer que você comprou não importa o modo como você fez comprou esse carro qual que é a melhor alternativa? É envelopar entendeu? O cara vai na pintura e funilaria completa vai cobrar 8 mil reais querer em 3 parcelas esses 8 mil nem sempre você vai ter entendeu? nem os 2.500 mensais ou os 8 mil de uma vez mas agora fazer um envelopamento para estender prolongar um pouco o prazo para você ir juntando dinheiro até você poder mexer mais focar em mecânica primeiro dar um grau na tapeçaria se for o caso colocar em funcionamento o que não tiver arrumar a documentação é muito melhor do que ficar com essa ideia e essa ilusão assim nossa eu vou catar 15 mil e vou mandar fazer de uma vez o reparo às vezes você não vai ter 15 mil então melhor igual eu falei um envelopamento focar para arrumar mecânica documentação e tal passar para o seu nome urgente não deixar o nome dos outros que o cara vendeu você tem 30 dias vai tomar multa se não passar entendeu? para passar precisa de vistoria então uma graninha vai aí é então existem sim outros modos de você ter o carro e ir reformando aos poucos o que só essa ideia meio inatingível de ter 15 de ter 20 mil para fazer uma restauração uma reforma top de cara é isso aí pessoal o menu de Opala se despede por aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo não é todo mundo que tem essa visão de negócios business olhar o Opala como um business nossa vou fazer uma grana nesse carro vou comprar ele por 2 ou por 4 essa é uma coisa legal que eu comentei na outra vez que eu gravei remontei a gravação em cima vou voltar aqui para vocês verem e aí coloque no comentário a opinião de vocês se vocês se identificam se vocês discordam entendeu? coloque aí o que vocês pensam rapaziada ah não cara eu acho que sei lá assim eu gosto de comprar peças quando outros vendem lá mas sei lá parece que é meio uma coisa de açougueiro mano desmontar o Opala para ficar vendendo as peças aí tipo você compra porque você está de olho mesmo nos dorgons dele parece que eu estou criando um boi cara tipo o boi clarista deve olhar assim o gado nele olha aquele boi e ele fala isso aí tem uma paleta boa tem um filé mignon olha aquele colchão mole ali e tal isso aí vai me render umas boas arrobas é esse paralama aí você está bem sei lá a gente tem gente que tem um abel de formilão e pensar que o seu carro o seu Opala que você comprou você vai desmontar e ficar picando ele para vender ele aos poucos assim não cara quem compra o carro porque tem um sonho um projeto de ter o carro não vai ser tão racional assim para vender e tipo desmontar até penar ele vendendo as peças um vem compra o diferencial o outro compra o cardan geralmente quando eu vejo o cara tem sim aquele carro o xodó dele até que naquele carro ele põe as melhores peças que ele vai encontrando e aí ele pega outros para ir desmontando vendendo e ganhando uma grana mas ele tem ainda sempre tem o xodó dele aquele projeto bom que ele está montando aí ele pega compra um bem ruim mas que tem uma direção hidráulica aí ele vai lá e põe no dele a direção ele separa o resto ele vende aí ele consegue achar um outro um diplomata tal lá e esse diplomata ele tem um interior impecável aí ele cata o interior pega para ele e o restante ele vende entendeu então você vê sempre também isso aí porque assim não é todo mundo que tem essa visão de negócios business olhar o Opala como um business nossa vou fazer uma grana nesse carro vou comprar ele por 2 ou por 4 nesse caso e vou fazer 12 nele porque eu vou vender as peças que ele tem peça boa cara sei lá parece um mercado de órgãos aí você é louco nada contra quem vende as peças até porque eu mesmo compro eu preciso sei lá colocar um um diferencial melhor no meu carro tal que era do Opala 88 não tem eu não vejo problema algum comprar esse de terceiros mas eu pegar o meu carro e depenar ele porque ah é um projeto que está me dando dor de cabeça de sadão cara acho que sei lá isso é meio açougueiro se não me engano está pedindo perto de 15 mil mas aí eu vi que já é um carro meio baqueado entendeu eu não sei se está valendo eu já comentei isso aí nessa versão mais curta do vídeo também é legal comentar um aspecto que eu falei deixar tocar o aspecto que eu mencionei aqui que é se eu gostaria de levar meu carro para o Lata Velha se inscreve no Lata Velha que isso é coisa de se falar para o paleiro desmonta o carro e vende as peças ou leva no Lata Velha não cara que isso a gente não é não está com esse projeto porque sei lá que é um caminho mais curto entendeu a gente quer sofrer mesmo quer aprender quer ralar entendeu quer sei lá mano fazer meter a cara mesmo e ter essa aventura entendeu meio que uma aventura de ter um um projeto desse entendeu e superar isso tudo entendeu não é não é isso a gente não é não vai que isso cada coisa que a gente ouve familiar amigos não 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 essa parte aqui é melhor você fazer isso do que a mecânica está legal tudo revisado o carro já está até fazendo viagens 100, 200 quilômetros e volta para casa no mesmo dia não está dando mais problema já arrumei todos os detalhes de mecânica que surgiram supervenientes ou que já havia legal é igual eu falei documento legal também e aí agora já começo a guardar o dinheiro para a tapeçaria entendeu então não adianta sei lá nem sempre só fazer de uma vez vai compensar às vezes dá aquele tapa inicial e já é começar a andar com o carro para você começar a reparar se a suspensão precisa de alguma coisa de algum alinhamento se a bomba termostática não existia se a porta está fechando bem para você levar e arrumar todos esses detalhinhos que vão surgindo com o uso do carro é melhor você fazer isso do que e querer achar que só com 15 mil que você vai deixar esse carro top e se não for assim não presta nem faça não põe a mão não tenha e fica aí vendo com os olhos lambendo com a testa não cara às vezes dá para você envelopar no início depois e já focar em outras partes mecânicas e documentos depois você arruma também aí a parte aí de tapeçaria ou guarda uma grana ou já manda para o funilheiro fazer ele uma reformona já mais geralzona envelopa de novo sei lá e aí você vai vendo o que acontece entendeu não precisa ser tão idealista só com muita grana ou nada 8 ou 80 não cara dá para você sim ter uma opala ter uma paixão e mesmo assim você não abre mão do seu sonho né se é seu sonho é ter uma opala e não eu não gosto de levar se inscreve no Lata Velha que você arruma o carro para você ir um dia para não gosto disso aí cara que graça tem o cara vai lá arruma o teu carro do dia para a noite e aí você fica aí às vezes vai com o carro caratuna o seu carro e você gosta do estilo antigo do 1980 sei lá você gosta do interior 1980 ainda tinha o interior do 79 igual o meu e você quer gosta desse estilo antigo aí o cara vai lá e moderniza tudo cadê meu banco original cadê meu painel entendeu sei lá eu não gosto desse negócio você leva em Lata Velha que o meu carro é Lata Velha rapaz meu carro é opala você é louco deixa eu continuar e parar de falar falar borracha aqui para vocês consigo já sem gastar muito já rodar com ele e aí depois eu vou arrumar um grande abraço aí para os opaleus do Tocantins e lá realmente cara aí vem a questão do Brasil a região sul e sudeste tem bastante opala venda opala e caravan de todos os anos assim bastante entre aspas né mas quando você pensa em Rondônia Tocantins Amazonas já é o número reduz bastante cara na Bahia ainda tem alguns são poucos né e os valores às vezes são mais baixos até só que aí eu saio de São Paulo para buscar um carro lá no Tocantins por exemplo eu não sei se é tão viável entendeu porque o custo com a Cegonha não vai ser tão barato aí às vezes um carro que sairia por 4 pode sair por 12 e se eu pegar com 12 mil e comprar na minha região aqui em São Paulo é bem mais barato do que me aventurar e trazer e querer ver dirigindo um carro lá do Acre que eu paguei 1500 não sei nem se eu vou conseguir chegar até aqui né nem consegui porque sou de documento e o frete e várias outras custos às vezes fica isso aí pessoal um grande abraço não estava com gripe é uma gravação que eu remontei em cima da outra entendeu espero que vocês tenham curtido o vídeo que tenha divertido alguém aí informado alguém ajudado de alguma maneira e até o próximo menu de Opalas um abraço é mais caro o molho do que o peixe é verdade isso aqui se você tem